Na manhã desta quinta-feira, 17, o prefeito em exercício, Elson José, autorizou a saída da UBS fluvial Pedro Rodrigues Cavalcante para sua primeira viagem com destino ao baixo rio Envira, rio Jurupari. A embarcação recebeu o nome de Pedro Rodrigues Cavalcante, um ilustre morador do município que fundou a terra do açaí, exerceu o ofício de seringueiro, comerciante e foi vereador do município, que a prefeitura decidiu homenagear. Senhor Pedro Rodrigues, como era conhecido em vida, deixou um legado positivo para Feijó. A UBS foi inaugurada no último dia 14 pelo chefe do executivo municipal, prefeito Kefer Cavalcante, como primeira agenda do dia. A nova unidade atenderá os moradores da zona ribeirinha do município e atualmente está ancorada no porto da Cobal. A referida unidade de saúde conta com investimentos próximos de 2,5 milhões de reais, recursos esses oriundos de uma emenda parlamentar do então governador do Acre, Gladysson Cameli, na época senador. Essa UBS fluvial é importante e muito me alegra entregar ela ao município de Feijó, destacou o prefeito Kefer Cavalcante. A raiz, a maior parte, nós somos de ribeirinhos, né Gilberto? E dizer a vocês, gente, que isso aqui é mais uma conquista do QF, do neto do Pedro Rodrigues, do neto do vereador, do povo de Feijó. Há dois anos essa baixa está aqui em Feijó, chegou num período forte da pandemia e nós não podemos ultrapassar, nós não poderíamos ultrapassar o que as leis proibiam, né? Até que eu quero agradecer ao nosso secretário de saúde aqui também, toda a sua equipe, que trabalhou por muito tempo, porque a balsa chegar aqui não é fácil de funcionar não, Gilberto. É uma documentação, são várias situações. Hoje tem o Glemes também, que é um parceiro lá da Secretaria de Saúde, tem muitos documentos para serem tirados. Agradecer aqui também ao Elcio José, nosso vice-prefeito. Agradecer o dono desse terreno aqui, que cedeu esse espaço para nós colocarmos a nossa balsa aqui. Esse primeiro atendimento vai durar oito dias. Entre os serviços prestados na Unidade Básica de Saúde Fluvial, serão oferecidos serviços de enfermagem, pré-natal, teste rápido, exames preventivos, consultas médicas, odontológicas, atualização cadastral do Bolsa Família e ações sociais como corte de cabelo e outros. A UBS Fluvial vai atender cerca de 6 mil moradores de comunidades e distritos ribeirinhos de Feijó. O deputado Marcos Cavalcante, que sempre abraçou Feijó e as pautas da Prefeitura, destacou o trabalho do prefeito Kéfer Cavalcante e a importância da balsa para o município, especialmente a população ribeirinha. Porque quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Essa balsa aqui, gente, eu fui lá em Manaus, por minha conta, não tinha esse terceiro andar aqui não. Kéfer chegou lá, tinha uma balsa lá do Amazonas que já tinha isso aqui, disse eu quero isso aqui para Feijó. Porque gosta de Feijó. Porque gosta de Feijó. Então, e ela leva o nome a essa balsa, do senhor Pedro Rodrigues Cavalcante. Ah, porque a venda do deputado, do prefeito, negativo. Foi um dos fundadores aqui dessa cidade. E eu me orgulho de dizer que sou deputado daqui. O secretário de saúde, Eronildo Oliveira, falou dessa grande conquista para Feijó. É, quero dizer a todos que é uma gratidão muito grande nossa e desta UBS em fazer esses atendimentos à nossa comunidade rural, à nossa comunidade ribeirinha. Uma comunidade tão sofrida, uma comunidade, comunidades extras que necessitam de um atendimento mais especializado. E hoje nós teremos as condições de dar esse atendimento mais apropriado, mais humanizado, com todos os equipamentos necessários. E isso é uma conquista do nosso prefeito, uma conquista da administração, uma conquista do nosso município.